Cuidar da saúde da boca e dos dentes desde cedo é fundamental para que a criança não desenvolva cáries. Demonstrar a importância da escovação e de quais alimentos é melhor consumir ajuda nessa conscientização. É com essa proposta que o Sesc, em parceria com metade dos municípios do estado, atua com o programa Sorrindo para o Futuro. O Joca e sua bocona cheia de dentes é celebridade por aqui. O personagem integra um time de amiguinhos que incentiva 195 mil alunos gaúchos a cuidarem bem da escovação e da saúde bucal. De quebra, eles ainda aprendem sobre alimentação, exercícios físicos e bem-estar. Este é o programa Sorrindo para o Futuro do Sesc, que já tem 14 anos de atuação direta com alunos da rede pública de 250 municípios e também com a capacitação de educadores e outros profissionais. Ele trabalha em três eixos, saúde bucal, saúde nutricional e atividade física. O que a gente busca desenvolver dentro das escolas e nas crianças, do nível A até o quinto ano do ensino fundamental, são as escolhas saudáveis. Então, a escolha saudável da alimentação, a escolha pelos alimentos saudáveis, a construção dos hábitos de higiene bucal que são adquiridos nesse período que a gente leva ao longo da nossa vida e a prática da atividade física regular. Hoje foi o dia do primeiro encontro anual de coordenadores do programa. Em 2016, pela primeira vez, foram feitas avaliações antropométricas. 53% das crianças estão em condição de obesidade ou sobrepeso. Por outro lado, o balanço apresentou uma redução expressiva de 41% no número de crianças com cárie em relação a 2015. O Clóvis acompanha o projeto em via mão. A gente chegava na escola em 2008, por exemplo, e examinava as crianças. No primeiro ano, vamos botar assim, tem 25 crianças. Lá, tu achava 5 crianças sem índice de cárie zero, perfeitas. Hoje, tu chega lá e tem 20, assim. Por quê? O trabalho de prevenção. Então, as crianças já estão habituadas a usar e a escovar os dentes na escola. Elas já saem com o kitzinho na mão na hora da merenda. Quando saem da merenda, já vão escovar. É normal. É uma rotina. É o grande objetivo do projeto. É que as crianças adquiram o hábito. Que é uma grande dificuldade que a gente tem. E como é que a gente consegue isso? Continuidade.